Alô amigos do Sport TV, nós tivemos um problema de sinal, agora sim estamos acompanhando o troféu Naranja na Espanha. Flamengo e Valencia são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Temos imagens do estádio Mestalla em Valencia que hoje está muito cheio. Valencia e Flamengo, primeiro tempo de jogo. Vamos a primeira participação do nosso comentarista Telmo Zanini. Telmo, o Valencia é o grande favorito? Alô amiga, alô amigo do Sport TV, alô Luiz Carlos. Sem dúvida, pelo que o Flamengo jogou ontem, o Valencia é o grande favorito. Mas o Flamengo é um time capaz de fazer apresentações como a de ontem e também é um time capaz de ganhar do poderoso Real Madrid. Então, vamos deixar a bola rolar, vamos acompanhar o jogo aí para ver, porque a incerteza que o Flamengo sempre traz é de qual time ele será em conta. Jamir. A sobra é do Flamengo. Gilberto trabalha pela esquerda. Sávio. Ele busca a linha de fundo, sai o cruzamento para a área. Saíbe tentou o drible. Juanfran toca na frente. Está valendo a jogada, Iranildo. Falta no Renato. Falta do Cáceres. E veja aí a jogada do argentino Cáceres em cima do Renato Gaúcho, que deixou a perna. Decisão do troféu Maranja. Lembrando mais uma vez que o Valencia venceu o Palmeiras na primeira rodada por 3 a 1. E o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0. Temos 5 minutos no primeiro tempo. Valencia 0, Flamengo também 0. Flamengo precisa hoje de uma vitória por 3 a 0. Sub-Zarreta. Bola para o lado. Caiu o goleiro, Sub-Zarreta. Veja que o estádio Mestaya recebe hoje um público excelente. lateral para o Flamengo. Temos quase 6 minutos no primeiro tempo. Bola dividida. Impedimento marcado. Telmo. E esse jogo trazendo o Romário com a camisa do Valencia jogando contra o seu time, jogando contra o Flamengo. É, o Romário tem que se acostumar com isso, né? Porque dificilmente agora ele voltará ao Flamengo. Ele fez tudo para ficar no Flamengo, mas foi obrigado a cumprir o contrato. E agora vai enfrentar. Lógico que o Romário, como profissional, se puder, ele vai fazer 2, 3 gols como fez no Palmeiras. Marcará no Flamengo também. Morid na marcação, trabalhando o Flamengo. Flamengo 0, Valencia também 0. Não há impedimento. Bom lançamento. Se atrapalha um pouco, Iranildo. Toque para trás. Sai jogando o Valencia. 0 a 0. Valencia e Flamengo. Romário. Quando ele toca na bola, a torcida vai à loucura. Moridi. Romário. De novo. Moridi. Saib. Está valendo. Valencia levou vantagem. Saib. Ortega, o lançamento para o Saib. Não há impedimento. Saib. Júnior Baiano fez a proteção. Saiu do gol. Saiu do gol, Klemmer. Iranildo. Aí o Saib. que é muito habilidoso. Ele é marroquino. Joga na França. Jogou no Oxer. Se formou no Oxer da França. Jogador de muita habilidade. Uma vez o Júnior Baiano foi perfeito na cobertura. Impediu o que seria o primeiro gol do Valencia. Uma grande jogada, muito bem tramada, por todo o ataque do Valencia. Por sinal, o Valdano monta um time de toque de bola excelente. Joga no mais tradicional, no mais clássico estilo do futebol argentino dos bons tempos. Derrubado o Lúcio. Sete minutos no primeiro tempo. Tayo Cáceres, jogador argentino. Bonita jogada do Lúcio. Reveja. E uma falta perigosa a favor do Flamengo, que tem que vencer por 3 a 0. Gilberto na grande área. Luiz Mia na marcação. Jorginho bateu de fora. Tiro de meta para Subzareta. Caiu Jorginho. Subzareta volta hoje ao gol do Valencia. Campanha um holo. Jogou contra o Palmeiras. Hoje volta o titular. Oito minutos no primeiro tempo. São as emoções do troféu naranja aqui no Sport TV. Valencia 0, Flamengo também 0. Sávio. Lúcio pediu. Jorginho. Distribuindo o jogo na direita para Fábio Baiano. Piranildo. Não há impedimento do Fábio Baiano. Chega o Flamengo na boa pela direita. O cruzamento para trás. Hoje o Flamengo está muito mais animado, muito mais disposto que ontem. Caiu o Fábio Baiano. Ontem o Palmeiras venceu o Flamengo facilmente por 2 a 0. Veja, o Fábio Baiano reclamou que foi toque de mão do zagueiro. Vamos conferir na repetição. Ele ficou desanimado com a marcação do árbitro. Por essa câmera não dá para ver. Mas o Fábio Baiano está com facilidade para jogar ali pelo lado direito de ataque do Flamengo. O Piranildo também já aproveitou o espaço. Muito, mas bem articulado o Flamengo. Subzarreta sai bem do gol. Valencia 0, Flamengo também 0. Romário perdeu a dividida. Valencia bola. Raiz Sávio que teria uma proposta de 20 milhões de dólares do Valencia para se apresentar depois da Copa do Mundo. Saib. Juanfran. Moridi. Acabou o campo para ele. Jamir. Derrubado o Jamir que volta hoje ao time do Flamengo. Ontem quem jogou foi Bruno Quadros. Está em Jorge Valdano. O treinador argentino do Valencia. Piranildo na dividida. Valencia bola. Está aí Luiz Milla. Juanfran. Lançamento para o Romário. Bola recuada para o Cleber. Escanteio para o Valencia. Luiz Alberto pressionado. Tocou uma bola estranha para trás. Você está revendo o lance aqui no Sport TV. O que você está revendo o lance aqui no Sport TV. Júnior Baiano fica na pequena área. A sobra é do Valencia. Renato já ficou. Boa cobertura do Jorginho. Valencia zero. Flamengo também zero. Troféu Naranja. Esta é a terceira e última rodada. Piranildo botando velocidade no contra-ataque do Flamengo. Sávio corre pela esquerda. Lançamento. Não há impedimento do Lúcio. Boa chance para o Flamengo. Lúcio tocou para o Sávio sobre Zarreta. Marca muito mal o Valencia do lado esquerdo da sua defesa. Outra vez estava aberto ali o corredor. Uma pena que o Lúcio passou muito mal para o Sávio. Foi até um pouco displicente. Que deixaria o companheiro na cara do gol. Temos 12 minutos no primeiro tempo. Temos 12 minutos no primeiro tempo. Velocidade do Iranildo puxando o contra-ataque para o Lúcio. Não havia impedimento. Troféu Naranja aqui no Sport TV. Flamengo perdeu ontem para o Palmeiras. E o Valencia venceu o Palmeiras na primeira rodada. Sávio. Lúcio, Iranildo e Renato acompanham pelo meio. Cáceres já ficou. Agora é a vez do Moridi. Sávio. Sai o cruzamento. Mia tirando. Outro cruzamento para a grande área. Subzarreta. Mais alto que Renato. Renato. Ortega. Chamando Moridi na direita. Ortega se apresentou. Domina Ariel Ortega. Moridi. Temos 14 minutos. Primeiro tempo. Valencia zero. Flamengo também zero. Destrução. Falta a favor do Valencia. Você está revendo aí a jogada do Sávio em cima do Cáceres. Ficou procurando o Sávio. Lindo lance. É excelente o drible do Sávio. Tirou da cartola esse aí. O argentino Cáceres ficou perdidinho lá na jogada. Ben Gilberto. E já puxa o contra-ataque. Renato. 15 minutos. Valencia zero. Flamengo também zero. Bola dividida. Subzarreta. 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 Júnior Baiano. Pediu o toque de mão. Flamengo bola. Está aí voltando. Estádio Mestaya está em reforma. Ele tem no momento capacidade para 49 mil e 92 torcedores. Mas o Valencia já tem 39 mil abonados. São os torcedores que compram o carnê do Valencia. Estádio vai passar a ter a capacidade de 75 mil torcedores. Prova do crescimento do Valencia no cenário espanhol. E por isso que o time pode investir tanto. Você veja ele tem já 39 mil. Olha lá. Impedimento. Então ele tem 39 mil torcedores já garantidos por jogo. Esses já são ingressos fixos. Inclusive que o clube já recebeu. E 39 vezes 21. São 21 jogos que ele faz em casa. O campeonato tem 22 times. Está valendo tudo ali com o Cáceres. Como diriam os da velha guarda, uma troca de gentilezas entre os jogadores dos dois times. 16 minutos no primeiro tempo. O Sávio. Derrubado o Sávio. Falta dura a favor do Flamengo. E agora além dos tornozelos, o Sávio sente as costas. Está aí Luiz Millian. O Sávio já deve ter tantas dores que às vezes ele nem sabe direito onde ele está sentindo. Ele está sentindo alguma coisa. Não é que ele apanha tanto no tornozelo, no joelho, nas costas. É uma maldade o que fazem com esse jogador. Impressionante. Iranildo. Flamengo 0, Valência também 0. Bonita jogada. Jorginho se empolgou. Foi travado. Falta. Cartão amarelo. Reveja a bonita jogada do Jorginho entre as pernas de Luiz Millian. Na sequência, uma falta dura. Intencional. Cartão amarelo. Falta a favor do Flamengo. Cartão para Navarro. Sávio na cobrança. 18 minutos no primeiro tempo. Júnior Baiano também posicionado. Bom momento a favor do Flamengo. Partiu Sávio para a cobrança. Por baixo, Subzarreta. É um goleiro muito seguro. Fábio Baiano. Fábio trava, perde a bola. Flamengo 0, Valência também 0. Saib. Um Ortega ao seu lado. Romário espera o cruzamento lá na grande área. Saib. Lindo drible. Bola dividida. Tiro de meta para Klemmer. Está aí o Saib. Está revendo a jogada. Dribble em cima do Júnior Baiano. Entre as pernas. De novo a cobrança do Sávio. Com a defesa de Subzarreta. Renato aperta. Cáceres. Peixemia. Tem espaço o jogador do Valência. Lançamento para o Romário. Não há impedimento. Gilberto chega na frente. Falta dura por trás. E o Navarro há pouco recebeu um cartão amarelo. Lance para expulsão, Telmo? Se fosse cumprir a regra. Olha ali como manda. Isso aí foi um carrinho, uma mistura de carrinho com tesoura voadora. Era outro lance para cartão amarelo. Deveria ser expulso, sem dúvida nenhuma. Iranildo consegue o cruzamento. Renato e Sábio chegaram atrasados. Saib. 20 minutos no primeiro tempo. Ortega. Outra bola para o Romário no mano a mano com o Júnior Baiano. Bem, Júnior. Troféu Naranja. O empate de 0 a 0 dá o título ao Valência. Iranildo. Fábio Baiano passou na direita. O lançamento para o Lúcio. A sobra de Fábio Baiano. Cara a cara. Bateu. Subzarreta. Olha só para o Subzarreta de novo. Insiste e sabe o Subzarreta. É um grande goleiro. É titular da seleção espanhola. Titular absoluto do Valência. Mais de 100 jogos já pela seleção espanhola. É um desses monstros sagrados do gol do futebol mundial. Dispensado em 94 por Johan Cruyff do Barcelona. Jogou no Barcelona de 86 a 94. Renato. Vem bem o Flamengo pela direita. Vemos hoje um novo Flamengo. Um Flamengo diferente. Olha o gol. Bola para fora. Lúcio chutando forte sobre o gol de Subzarreta. Está muito bem realmente o Flamengo sabendo aproveitar esse corredor que existe no lado esquerdo da defesa do Valência. É impressionante que o Jorge Valdano que aí está. Ele deve estar chamando o jogador para corrigir isso aí. Está muito fácil para o Flamengo. Dois gols já na sequência perdidos pelo ataque rubro-negro. E o Renato até que enfim fez uma boa jogada. Cruza na medida. E o Lúcio chutou como tinha que chutar. Uma bomba. Mas não deu sorte que a bola subiu um pouquinho além da conta. Voltando as origens da ponta direita, Renato Gaúcho. Você está vendo aí o lance do Fábio Baiano chutando. E uma grande defesa de Subzarreta. Antone Subzarreta-Ureta. Defendeu muito bem duas vezes. O Sávio com o pé foi uma aula de colocação e de reflexo. Moridi veio aqui para a esquerda buscar jogo, buscar espaço. Valência 0, Flamengo também 0. Primeiro tempo de jogo. Chegamos agora a 23 minutos. Dá para acreditar numa vitória por 3 a 0, Thelmo? Difícil, né? Mas o Flamengo já poderia estar vencendo por 2 a 0. Quem diria, né? Duas chances incríveis. Perdidas. Agora, não dá para quem precisa fazer muito gol. Tem que ter um pouco de sorte também. Não pode deixar de aproveitar chances como essas aí. Duas defesas sensacionais de Subzarreta. Valência 0, Flamengo também 0. É impressionante como o time do Flamengo vem alternando boas e más apresentações. Saí. Esporte V, o canal campeão. Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Paixão nacional. De novo é a jogada do Moridi. Derrubado pelo Fábio Baiano. Júnior Baiano tirando. 0 a 0, Flamengo e Valência. Troféu naranja aqui no Sport TV, o canal campeão. Sávio. Renato Gaúcho. Lúcio não teve domínio. Subzarreta jogou no Alavês de 79 a 81. No Atlético de 81 a 86. No Barcelona de 86 a 94. E no Valência desde 94. Moridi faz o lançamento. Ortega. E agora o Romário tocou pouco na bola. Bola pra ele. Romário dominou. Não há impedimento. Foi travado na hora do chute. Estava na mesma linha, pelo menos. Aria Ortega procurando o Romário. E achando. Só que preciso do argentino. Bem o Luiz Alberto desta vez que bloqueou o chute do Romário. 25 no primeiro tempo. Perdão, Telmo. Você chamou bem a atenção pro Ortega. Que é sempre bom destacar que o Romário foi para um time que está muito bem montado. Ele não tem que jogar sozinho. Muito pelo contrário. Ele tem excelentes jogadores ao lado dele. E esse passo que o Ortega colocou no pé dele. Olha ali. Por sinal estão repetindo. Veja que a visão dele. Ele procura o Romário e bate com uma perfeição incrível. Bota lá no peito do companheiro do outro lado da área. É um excelente jogador também, Ariel Ortega, o Rito Ortega. E o Romário errou porque ele tentou chutar e acabou dando uma furada, perdendo tempo. Zero Valência, zero para o Flamengo. Ortega. Romário não há impedimento. Gol! É do Valência dele. Romário procurando Ortega. Vale o abraço. Que assistência, que jogada de Ariel Ortega. Mais uma. E o Romário não costuma perder muitos gols. Cara a cara com o Klemmer. Escolheu o canto, bateu firme. Chute seguro no canto do Flamengo. Primeiro gol do Valência. Mais um de Romário. Um para o Valência. Zero para o Flamengo. Aí a fera. Tá aí. Romário. Telmo Zanini. Ficou fácil para ele, né? Que veja a jogada maravilhosa que o Ortega faz. O Romário entra na hora certa. Recebe a bola no pé. É essa a história. Não é só ele, não. O Ortega é muito bom. Não vou cansar de falar isso aqui. Porque é um dos grandes atacantes. Um dos quatro ou cinco melhores atacantes do futebol mundial. Ele joga muito também. Romário a gente já sabe. Agora esse aí joga muito. O Valdano conseguiu juntar os dois. E um detalhe. Quando jogava no River Plate. Era muito individualista, Ariel Ortega. Era meio metido a novo Maradona. A driblar todo mundo. Bem sobre o Zareta. Agora tá jogando pro time. Tá jogando muito mais. Amadureceu, né? Jogador muito jovem o Ariel Ortega. Tem 22 ou 23 anos só. De novo. Gol de Romário. Gol do Valência. Um para o Valência. Zero para o Flamengo. 27 minutos no primeiro tempo. Toda a crônica argentina, quando o Ortega surgiu no River Plate. Realmente botou uma responsabilidade muito grande sobre os ombros do garoto. A responsabilidade de ser o novo Maradona. É que, na verdade, o Ariel Ortega é o... É o Ortega. Não tem nada a comparar com o Maradona. Tem muita habilidade. Muito domínio de bola. Visão de jogo. E com o Romário aí, ele vai se encontrar. Fará na vida. Cruzamento para o Romário. Júnior Baiano. Só que o Júnior Baiano está insistindo em sair jogando com categoria. Nem sempre isso é possível. Ou prudente. Foi uma pena o Flamengo levar esse gol justo quando jogava bem. Justo quando tinha suas chances para marcar. E agora vamos ver como o time se comporta. Como consegue reagir. É um time que sofre de uma insegurança muito grande. Quando fica atrás do marcador, cai muito de produção. Jamir. Valência 1, Flamengo 0. Gilberto. Sábio. Navarro na marcação. Sai o cruzamento atrás do Subzarreta. Corre Renato Gaúcho. Bola pegou no braço do Morídio. Renato reclamou. Segue o lance. Morídio. Lateral para o Valência. Temos 29 minutos. Primeiro tempo de jogo. Subzarreta. Todos os gols do Valência no Trocão Naranja foram marcados por Romário. Júnior Baiano. Está fazendo o nome dele na Europa de novo. 30 minutos. 1 a 0 Valência. Gol de Romário. Júnior que jogou no Werder Bremen da Alemanha. Saib. Saib. Se livra da falta. Romário acompanha pelo meio. Farinos tocou na frente. Saib. Romário de bicicleta da entrada da área. Está acreditando em todas Romário. E se machucou. Veja a expectativa. Sinta a expectativa no estádio Mestaia. Romário caído. Eu diria que ele exagerou nesse lance. Não era de tentar bicicleta ali. Não era de fazer uma jogada tão espetacular. No jogo, enfim, praticamente amistoso. É um torneio, mas é praticamente um jogo amistoso. Romário vencendo essa partida. Não precisa ela ter exagerado esse ponto ali na jogada. Exagerado esse ponto ali na jogada. Dividiu ali com o Júnior Baiano. Vamos ver se eles repetem. Olha lá. Levanta a bola. Talvez esse ângulo aí seja melhor. Ele levou a mão à coxa direita. E realmente foi a perna que ele esticou mais. Sport TV, o canal campeão. Pênalti radicalmente profissional. Pela sua atitude, está fora Romário. Você concorda comigo, Thelma? Sem dúvida. Ele já caiu com muito... Muita expressão de dor. Veja lá. Continua sentindo muito. Agora... Ele parece ter machucado o braço também. Vai ser substituído, deve entrar o Piojo López. Vamos ver também o ombro esquerdo, como caiu Romário. Vamos prestar atenção também à queda de Romário. Caiu mal também, hein? Ele cai muito mal. Aí, na hora, ele leva a mão na virilha lá, né? A coxa virilha, mas... O ombro também não está bem. O ombro direito, eu diria que estão tomando o maior cuidado ali, também não está bem. Mas, assim, é uma pena que, depois de voltar jogando tão bem, se machuca, saia desse jeito. Já substituído pelo 16, Piojo López. Romário está fora. Vai, Cláudio López. Insiste o argentino. É puxado, hein? Houve a falta do Júnior Baiano. Romário vai para o vestiário. Um para o Valencia, zero para o Flamengo. Romário saiu para a entrada de Cláudio López. Impedimento. Veja, praticamente se faz um silêncio no estádio, né? A apreensão de todos os torcedores com o que teria acontecido, com o que está acontecendo com o Romário. Está sentindo muita dor. Realmente preocupa. A gente não sabe o que aconteceu com o Romário. Pode ser alguma coisa mais séria. Uma distensão muscular. Está com algum problema no braço ou no ombro. Clavículo, clavículo, homoplata, enfim. Luiz Mia atirando. Insiste o Flamengo. Tentativa do Renato. Trinta e quatro minutos no primeiro tempo. Romário fez o gol do Valencia. Jamia. Jamia. Iranildo, que hoje joga no lugar do polonês Piekarski. Saí. Juanfran vem no apoio. Toque no meio. Ortega. Lindo drible. Mais uma entre as pernas do Júnior Baiano. Já viu o impedimento do ataque do Flamengo. Aí, Ariel Ortega. Navarro. Hoje não joga o Anglomar. O lateral direito do Valencia. Cláudio López. Já traz um longo e bom entrosamento com Ariel Ortega. Jogaram juntos na seleção argentina, no River Plate. Mais uma entre as pernas do Baiano. Dividiu bem o Fábio Baiano. Trinta e cinco no primeiro tempo. Valencia um. Flamengo zero. Mia. Farinos. Cláudio López. Dois cortes para o meio. Ele sempre ajeita para o chute de perna esquerda. Mia. Um para o Valencia. Zero para o Flamengo. Troféu naranja em Valencia. Jamir. Piranildo. Esporte V. O canal campeão. Jamir. Fábio Baiano. Fábio Baiano. Moridi na marcação. Luiz Mia também chegou. Lindo lance do Iranildo em cima do Saib. Sávio. Buscando o jogo. Chamando para si a responsabilidade. Piranildo. Flamengo busca o empate ainda no primeiro tempo. Um para o Valencia. Zero para o Flamengo. Renato. Impedimento. Sávio adiantado. Me parece que mal marcado esse impedimento. E a defesa se adiantou depois que o Renato deu o passe. Tinha condições sim. Tem dois jogadores lá dando condições. Patriotada do auxiliar. O primeiro assistente se houve. Gonzales Rodrigues. 37 minutos no primeiro tempo. Romário saiu contundido. Ele fez o gol do Valencia. Um para o Valencia. Zero para o Flamengo. Troféu naranja na Espanha. Não há impedimento. Sávio levou vantagem. Olha o gol do Flamengo. Sávio bateu. Gol. É do Flamengo. Sávio. O Flamengo empata ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos. O Paulo Altuori orienta o Fábio Baiano. Não deu para a Subizarreta. Sávio. Gol do Flamengo. Valencia um. Flamengo também um. Fazendo justiça no placar, não, Telmo? Sem dúvida, porque o Flamengo era melhor até a hora de sofrer o gol. Era bem superior ao Valencia. O Flamengo dominava o jogo. Tinha perdido duas oportunidades. E agora essa falha aí da defesa do Valencia, que mais uma vez saiu tentando provocar o impedimento, e isso deu mal. E o Sávio, desta vez, aproveitou. Griblou o Subizarreta e tocou para o gol vazio. Placar justíssimo que o Flamengo hoje é outra equipe, totalmente diferente daquele time apático e desorganizado de ontem. Sávio fazendo o gol de empate do Flamengo. Aí a festa do Sávio. Jogador revelado pelo Flamengo. A grande estrela hoje do time. Sávio está com 23 anos. Se profissionalizou em 1994. Agora vai ser... Se o Valencia confirmar essa proposta de 20 milhões de dólares, vai ser difícil o Flamengo não aceitar. 39 minutos, primeiro tempo. Aí o Sávio. Farinos na marcação. Iranildo. Realmente a defesa do Valencia sai toda em linha. Também é um hábito das defesas espanholas. O Ronaldo fez muitos gols driblando. Dois ou três jogadores e passando por todo mundo. Porque ficam todos em linha. Renato. Impedimento. Está aí Lúcio. Estava um pouco adiantado. Maldio Lopes. 40. Minutos. Primeiro tempo. Iranildo. Valencia 1. Flamengo também 1. Lúcio. Moridi. Este é Saíbe. Navarro. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. Bola passando de pé em pé. Bola passando de pé em pé. Ariel Ortega. Lopes pediu. Ortega arrisca. Houve o desvio. Escanteio para o Valencia. Sport TV ou canal campeão. Banco Real. Banco Real. Banco Real. Tarifa zero. Zero de tarifa. Zero de complicação. Você viu o Mendieta no aquecimento. Chegamos a 42 minutos. Primeiro tempo de jogo no estádio Mestaia. Navarro na frente do Klemmer. E Nanildo. Valencia 1. Flamengo também 1. Farinos. Lançamento para o Cláudio Lopes. Bateu cruzado o Klemmer. É muito rápido e muito perigoso esse Cláudio Lopes. Só tem um defeito. Chuta apenas de pé esquerdo. O direito é praticamente cego. Agora acho que o Flamengo poderia aproveitar. Mas forçar um pouquinho mais. Explorar esses avanços da defesa do Valencia. Pode chegar ao 2 a 1. Renato. Iranildo. Renato pediu a devolução. Juan Fran. A bola é do Flamengo. Jorginho. Já está na grande área. Bateu para o gol. Tiro de meta para Subzarretan. Jorginho foi revelado pelo Olaria do Rio de Janeiro. Disputou o último campeonato estadual pelo Olaria. E depois foi contratado pelo Flamengo. De novo a jogada do Cláudio Lopes. Chegou empurrando um pouco aí o Lopes. Ainda a respeito dele chutar. Muito bem com a perna esquerda e mal com a perna direita. Pelas eliminatórias fez um gol de perna direita. De fora da grande área. Num frangaço histórico do Mondragon. Com o jogo Argentina e Colômbia. Valência 1. Flamengo também 1. Troféu naranja. Um jogo em que o Flamengo até agora teve mais chances de marcar que o Valência. Valência. Já temos 44 minutos no segundo tempo. O Júnior Baiano. Ou melhor, no primeiro tempo, perdão. Juanfran. Moridi. De novo Moridi. Mia. Navarro, que joga hoje no lugar do Anglomar. Tiro de meta para Klemmer. Romário fez o gol do Valência. Sávio empatou para o Flamengo. 45 no primeiro tempo. E Romário saiu depois. Depois da saída do Romário. O time do Valência sentiu. Deu uma caída. O Flamengo aproveitou-se. Conseguiu chegar ao empate. Acho que poderia ter forçado um pouquinho mais o jogo. Mas parece que o Flamengo se contentou com esse empate. Espera as ordens do Paulo Autori no vestiário. Espera as instruções para tentar a vitória no segundo tempo. Agora, o time muito mais bem organizado. Muito mais compactado em relação ao time que se apresentou ontem contra o Palmeiras. Passamos dos 45. Primeiro tempo de jogo. 1 a 1, Valência e Flamengo. Este é Moridi. Nos quase 46 minutos. Flamengo tenta no finalzinho. A virada ainda no primeiro tempo. Bola não chegou no Renato. Jamia. Sávio. O autor do gol do Flamengo. Irã Nildo. Chamando o Lúcio. Navarro tirou. Farinos. Daí para Moridi. Aqui tem muito espaço. Juanfran. Luiz Mia. Cáceres. Saído. Acaba o primeiro tempo. Um para o Valência. Gol de Romário que saiu machucado. Vamos, 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 vamos. Muito bem, nós tivemos um problema técnico, pedimos desculpas Você está acompanhando de novo ao vivo as emoções de Valencia e Flamengo Clemer sai do gol, largou São as emoções do troféu Naranja aqui no Sport TV Nós temos agora nove minutos no segundo tempo Olha o chute pra fora Cláudio Lopes pegando com a perna direita que não é a boa E a bola tocou na rede pelo lado de fora O Valencia pressiona bastante mais nesse início de segundo tempo E o Flamengo trata de se defender Pode ser bom porque se souber trabalhar a bola com precisão no meio de campo Pega a defesa avançada E se principalmente voltar a explorar o lado esquerdo da defesa do Valencia e o lado direito de ataque Nós tivemos um problema, lembrando mais uma vez Que o Renato saiu, jogou apenas os primeiros 45 minutos Júnior Baiano Bola recuada pro Clemer Renato outra vez com uma participação muito discreta, muito apagada E o técnico Paulo Autori aos poucos se convencendo de que o futebol profissional a nível de competição não dá mais pro Renato Sávio derrubado Mendieta entrou no lugar do Navarro Aí o Fernando no aquecimento, 11 minutos no segundo tempo O Fernando que é um dos jogadores criados pelo Valencia Vai para a 17ª temporada no Valencia Começou lá garoto Como mais ou menos aconteceu com o Sávio no Flamengo E o Fernando não está nada satisfeito com a reserva Não está nada satisfeito por ser barrado E inclusive tem faixas no estádio de protesto Lógico que o Fernando conta com a simpatia, com o apoio de boa facção dos torcedores E uma delas inclusive pede ao Valdano Menos argentinos, mais valencianos Está aí o argentino Jorge Valdano, o treinador do Valencia E você acha que o Fernando tem vaga no time? O Iranildo está sentindo muito o tornozelo, Thelmo Zanini Olha, eu acho que o Fernando não tem vaga nem no Flamengo E veja aí o gol perdido por Claudio Lopes Cara a cara com o Klemmer Como já falamos A direita não é a boa do argentino Claudio Lopes E essa mais uma atração do estádio Mestala A condutora do carrinho da maca Depois de sair o Romário no primeiro tempo Saiu o Iranildo, agora uma pena para o time do Flamengo Vai sentir a saída do Iranildo Porque ele desempenhava um papel tático muito bom lá pelo lado direito Se machucou num lance totalmente acidental Júnior Baiano cobrando falta para o Flamengo Vem aí o Fernando Falta a favor do Flamengo Júnior Baiano na cobrança na barreira Ainda Júnior Baiano Troféu Naranja aqui no Sport TV Mendieta ganhou Farinos Este é Mendieta Jukic Jukic Valdano vai orientando o Fernando Treze minutos no segundo tempo E a geração espanhola se esqueceu do jogo para mostrar o Fernando O chá do Ariel Ortega Voltou o Iranildo Saindo Moridi Você veja com que expectativa a torcida aguardava essa volta do Fernando Um aplaudido de pé A torcida gritando o nome dele É um jogador que dedicou toda a sua carreira ao Valencia E por isso é muito querido por todos Já tocou na bola Valencia distribui o jogo na esquerda Saído Bela jogada individual Por cobertura a bola passou pelo Klemer Mendieta Descanteio para o Valencia Temos quase 15 minutos no segundo tempo Um para o Valencia, um para o Flamengo E o Valencia coloca o Flamengo em xeque O Flamengo não está sabendo sair para o seu ataque Já que é difícil, se continuar essa pressão Vai ficar difícil do Flamengo resistir Passamos dos 15 Um a um no placar Romário fez para o Valencia Sávio empatou para o Flamengo Fernando Ótima roubada Lúcio com a bola dominada O lançamento para o Sávio Lindo corte Sávio na perna direita Bateu o Sávio Gol É do Flamengo Um lindo gol do Sávio Ele ainda tentou ajeitar para a perna esquerda Quando a bola escapuliu para a direita Mandou de direita mesmo E achou o ângulo de Subzarreta Sávio vira o jogo para o Flamengo Subzarreta apenas olhou Um para o Valencia Dois para o Flamengo Sávio Vale a pena ver de novo Um lindo corte Veja Ele tenta ajeitar para a perna esquerda A bola escapuliu E o chute no ângulo Dois a um para o Flamengo Jogada que começou com o Lúcio Em grande velocidade Telmo Zanini Sem dúvida Uma grande jogada do Lúcio Que roubou a bola Lá na intermediária do Flamengo Progrediu Olha perigo ali de novo Vem mais Flamengo Lúcio furou Telmo Enfim Lúcio progrediu Quase 50 metros com a bola E lançou um passe Olha ali Uma bola rolada Na medida Para o Sávio Até ele deu sorte Da bola não ir para o esquerdo Porque nisso Ele deslocou o Subzarreta Que já estava pronto Para tentar a defesa Do chute de Canhota Aí batendo de direita O Sávio Mandou no contrapé Do goleirão espanhol Um golaço do Sávio Imagina Vocês estavam oferecendo 20 milhões Depois desses dois Capaz do Sávio Está valendo quanto? 25, 30 Se paga o 28 Pelo Rivaldo Pode muito bem Pagar o 28 Ou 30 Pelo Sávio Que é mais novo Temos 17 minutos No segundo tempo Flamengo 2 Valência 1 Juanfran Cláudio Lopes Ganhou O Valência Ataca com perigo Pela esquerda Cláudio Lopes Escanteio Está querendo uma vaga Nesse time Tem muito talento O argentino Cláudio Lopes Mas está no banco Entrou no lugar Do Romário Que saiu contundido Valência 1 Flamengo 2 Troféu Naranja É impressionante Como o Flamengo Oscila Boas e más atuações Aí o Lúcio Outra vez Joga muito bem O que está quase Se tornando rotina No Flamengo É exatamente isso Quando o Lúcio Joga bem O time é 1 Quando o Lúcio Não joga bem O time é totalmente Diferente É um time apático Um time Sem reação Como o de ontem Contra o Palmeiras Já o Flamengo De hoje É uma metamorfose Completa Tá e o Práceres Você vê agora O Fernando Entrou na boa O Fernando Jogou um minuto E o time Tomou dele Tomou o que estava melhor Tomou o gol Mas o jogo Ficará muito bom Porque o estádio Lotado A torcida Sente Precisa empurrar O Valencia Pra frente E o Flamengo Se acerta Em campo Outra vez Gilberto Com espaço Para o cruzamento Sport TV O canal Campeão Antártica A melhor Cerveja Do Brasil Paixão Paixão Nacional Representado Representado Por um time Onde Tinham Jogadores Do Bangu E do Madureira Luiz Alberto O zagueiro Vira Ponta Esquerda Sávio Pediu Luiz Alberto Já tocou Com a mão Na bola Agora Ele agrediu Cáceres 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 Chutou Luiz Alberto Que revidou Para expulsar Para expulsar Os dois É o que ele deveria Fazer Porque o revide O Luiz Alberto Pode ter sofrido A falta Pode ter sido Violenta Até Mas não se justifica Revidar Daquela maneira Olha lá Caiu Fica ali no chão Faz cena Olha Foi chutado Mas não revida O que que ia acontecer Seria expulso Só um No fim O árbitro faz média Ele não expulsa Nenhum Pelo jeito 20 minutos No segundo tempo Valência Um Flamengo Dois Romário Fez o gol Do Valência Sabe os gols Do Flamengo Você acompanha Aqui no EsporteV O troféu maranjo O jogo fica mais Violento O Jamir Não perdeu A viagem E ganha cartão Amarelo Já se levantou O Ariel Ortega Deu aquele toque No tornozelo Do Ortega Mas o Ortega É como sabe Quando recebe Essa falta Ele trata logo De cair Para a lesão Não ser maior Jamir recebeu Cartão amarelo A pressão É do Valência Dois a um Para o Flamengo Todo o Flamengo Recuado Júnior Baiano Evandro Evandro não conseguiu Dominar Evandro Que entrou No lugar Do Renato No segundo tempo Saib Está jogando Bem aberto Na esquerda O Saib No segundo tempo Está sentindo Ortega Sente o nariz Corte do Júnior Baiano Para trás Está meio vermelho Mais uma alteração No Valência Vai sair o Farinos Está aí o Farinos Deixando o time Vamos confirmar A alteração Vamos ver quem entra Entrando Poiatos Experiente Poiatos É o Poiatos Que é outro jogador Antigo No time do Valência Outro jogador Que há muitas temporadas Defende o time Do Mestala E o Valdano Queima seus cartuchos Queima suas fichas Para ver se chega O gol de empate Que ninguém está Ninguém da torcida Do Valência Está nada satisfeito Com essa Com esse resultado Cáceres Gilquite Ex-jogador do Deportivo La Coruña Acabou marcado Por um pênalti Perdido Na última rodada Da Liga Espanhola Quando o Deportivo Precisava de uma vitória Para ser campeão O Bebeto Não quis bater o pênalti E o Gilquite Perdeu É a jogada Do Iranildo Com Luiz Mia Troféu naranja Aqui no Sport TV Segundo tempo de jogo Temos quase 24 minutos O Flamengo virou Valência 1 Flamengo 2 Lembrando que o Romário Se contundiu No meio do primeiro tempo E foi substituído Perdeu Juanfran Saib Evandro Deu uma furada Saib com a sobra Juanfran O cruzamento por baixo Júnior Baiano Evandro Segue a jogada Goiatos Mais um escanteio Para o Valência 24 minutos No segundo tempo Mais um cruzamento Para a área Evandro Iraniudo Ele bota a velocidade Mais uma vez Lançamento perfeito Para o Sábio Vai ficar cara a cara Sábio Olha o gol do Flamengo Gol É do Flamengo Mais um gol De Sábio Em outro Contra-ataque Fulminante 3 Para o Flamengo 1 Para o Valência Um lançamento Milimétrico E aí a festa Dos jogadores Do Palmeiras Oséas dança O Flamengo Faz 3 a 1 Com o Sábio Telmo É que o resultado A festa Do Oséas E com esse resultado O Palmeiras Será o campeão Do troféu Naranja E o Zubizarreta Praticamente Não acredita No que acontece Outro brilhante Contra-ataque Do Flamengo Todo pressionado Pelo Valência O Flamengo Soube mais uma vez Aproveitar o avanço Do adversário Uma arrancada Fabulosa Do Iranildo Que um passe Preciso Na medida Para o Sábio Que não perdeu Impressionante Também o Sábio Acossado Ali pela marcação Foi muito hábil Na conclusão Chutou embaixo Do Zubizarreta 3 a 1 Sábio Brilha no jogo Onde todos Esperavam Que o Romário Fosse a grande estrela Quantos milhões A mais No passe Do Sábio Depois desse gol Delmo Olha Se fosse negociar Essa noite Fosse negociar Com o Valência Se pedisse 35 Eles já estariam pagando Valência 1 Flamengo 3 Romário Fez o gol Do Valência Saiu contundido Sábio Virou o jogo Para o Flamengo Temos 26 minutos No segundo tempo Na primeira rodada O Valência Venceu o Palmeiras Por 3 a 1 Na segunda O Palmeiras Venceu o Flamengo Por 2 a 0 O Flamengo Vai vencendo O Valência Por 3 a 1 Como naquele Critério de desempate O Palmeiras Venceu nos pênaltis O Valência E o Flamengo O Palmeiras Vai ficando com o título Se os times Mantiverem esse resultado O Flamengo Precisaria Fazer mais um gol Agora Para ficar com o título Do Palmeiras Então a torcida palmeirense Passa a torcer Para que o jogo Termine no 3 a 1 mesmo O Naranja Fica emocionante Vai saindo Ariel Ortega Foi quem mais sentiu A saída do Romário De campo Os dois se entendiam As mil maravilhas Depois que o Romário Saiu O Ortega Também não jogou Mais nada Entrou Nico Oliveira O torneio Fica totalmente emocionante Porque O resultado Não interessa Nem ao Valência Nem ao Flamengo A tendência É que o Valência Parta para cima Do Flamengo Contudo E o Flamengo Se torne cada vez Mais perigoso Nos contra-ataques Torneio Totalmente Indefinido Um grande torneio Que você acompanha Aqui no Sport TV Valência 1 Flamengo 3 Poiatos Djokic Subzarretan O resultado é justo Telmo É sem dúvida O Flamengo Soube aproveitar Foi melhor no primeiro tempo Foi bem superior Ao Valência No primeiro tempo E no segundo tempo Soube tirar proveito Da situação Que o jogo Se transformou Uma pressão Do Valência Que atacou Desesperadamente Foi com muita sede Ao pote E o Flamengo Soube beliscar Duas vezes Em dois contra-ataques Graças a habilidade Primeiro do Lúcio Depois do Iranildo E da perfeição De duas conclusões Do Sávio Luiz Alberto Chuta para cima Chuta também O Cláudio López 29 minutos No segundo tempo Três para o Flamengo Um para o Valência Veja o Luiz Alberto Chuta a bola O López Muita vontade Desse Jovem jogador Que foi um dos Grandes nomes Do Flamengo Nesse giro aí Pela Europa Deixa Saib Já está na grande área Belo lance O toque para trás A bola passou Na frente do Mendieta Nico Oliveira Olha o Flamengo Iranildo Vai para Lúcio Jamira acompanha pelo meio Sávio fica um pouco mais atrás Lúcio Nico Oliveira De novo Lúcio Ainda temos jogo Temos 30 minutos Segundo tempo Valência 1 Flamengo 3 Flamengo ganha do campeão da Liga Espanhola O Real Madrid Vai batendo hoje Um dos mais fortes times da mesma Liga Espanhola É um time totalmente imprevisível Que se o Paulo Autori conseguir fazer com que o Flamengo fique um pouco mais regular Mantenha essa regularidade perto do que o que está jogando hoje Do que jogou contra o Real Madrid Pode sem dúvida melhorar muito Pode resolver aí vários problemas que a equipe enfrentava De deficiência no meio campo e deficiência no ataque Mas continua fazendo muita falta um centroavante e um homem gol Vamos agora mais uma alteração no Flamengo Entrando o Maurinho Vai marcar muito mais que o Iranildo com certeza E o Iranildo deve estar esgotado O que ele correu, o que ele marcou Que fechou o espaço lá do lado direito Foi uma grandeza Valência 1, Flamengo 3 Foi atos não teve domínio Evandro Mendieta Se o Flamengo jogar como jogou hoje Vai brigar por uma das oito vagas no Campeonato Brasileiro Agora Se atuar como ontem Briga para não cair 31 minutos no segundo tempo Vai dando o Flamengo Valência 1, Flamengo 3 Goiatos chegou atrasado Este é Mendieta Lançamento muito longo para Cláudio Lopes Clemer sai do gol Sport TV, o canal campeão Penalte Radicalmente profissional 32 minutos no segundo tempo Nico Oliveira Cáceres Este é Mendieta Nico Oliveira Júnior Baiano Luiz Alberto Estão jogando na fogueira Sub-Zarreta Nico Oliveira Perdeu Luiz demorou a dar essa falta Um para o Valência Três para o Flamengo Vai dando o Palmeiras No troféu naranja Juan Fran Fábio Baiano Parou para reclamar Clemer sai do gol 33 minutos Lúcio Optou pela jogada individual Foi puxado pela camisa Jamir Fábio Baiano Sávio Vai para Gilberto Evandro 1,62m Perdeu para o Mendieta Jorginho Mia Fernando Fernando errou o passe Luiz Mia Foi Atos Luiz Mia Derrubado o jogador do Valência Lúcio Que aparece aí Uma das grandes atuações Dos grandes nomes Do time do Flamengo O árbitro expulsou alguém Aí pelo jeito Está conversando com o Lúcio Que levou as mãos Para trás Continua reclamando o Lúcio Jorginho Jorginho Se foi por aquela falta É ridículo É patriotada Porque lá no Há poucos minutos Uns 10 minutos atrás Dois jogadores Trocaram pontapés No fundo do campo E ele sequer mostrou O cartão amarelo Sai o cruzamento Sem falar No Navarro No primeiro tempo Deu uma tesoura Sávio empurrou o juiz Mas o Sávio Já empurrou o juiz Depois Não deveria nada De fazer isso O Sávio Pode se complicar Pode ser Por uma atitude dessas Pode ser suspenso Suspenso de todas As competições Que é um jogo Internacional Mas O Sávio Deveria se controlar mais Sei que é difícil Numa hora dessas Onde o juiz Expulsa um jogador Por uma falta Normal E no primeiro tempo Você bem lembrou Que ele deu O Javi Navarro Deu uma tesoura Por trás No adversário Logo após Ter recebido O cartão amarelo E continuou em campo Mas esse tipo De ação Da arbitragem Não é de Se estranhar Principalmente Quando árbitros Da casa Apitam Torneios Assim Internacionais Com time de outros países É bem verdade Que quando vem Seleções Estrangeiras Jogar aqui no Brasil Por vezes Os árbitros Fazem o mesmo Até agora O Flamengo Marcou três gols Sofreu três O Palmeiras Fez três Levou três O Valencia Fez quatro E levou quatro Por isso Valem os pênaltis Onde o Palmeiras Venceu O Valencia E o Flamengo Trinta e sete minutos No segundo tempo Mendy Etan Mais um escanteio Para o time espanhol Claudio Lopes Cobrando o escanteio Se está revendo O lance anterior Cáceres cabeceando Para fácil defesa Do Klemmer Dez a dois Em escanteios Klemmer Está sozinho Nico Oliveira Tentava o Saib Um para o Valencia Três Para o Flamengo O Flamengo Vai mexer Daqui a pouco De novo Mendieta topou atrás Poiatos Cáceres Djukic Fernando Entrou mal Fernando Não é que entrou mal Ele joga mal Ele é um jogador Muito voluntarioso Mas De muito pouca habilidade Muito Pouco brilho Técnico Agora sai o Sávio Pelo jeito Muito aplaudido O Sávio Você reviu o lance Que ele foi derrubado Pelo Djukic Sai ovacionado O Sávio Alteração No Flamengo Entrando Marco Aurélio Marcos Aurélio Ou Jacozinho Se você preferir Entrou também Bruno Quadros No lugar do Lúcio Vamos análise De Telmo Zanini Paulo Autori Tenta colocar Um jogador descansado O Jacozinho No ataque Para segurar A defesa Para segurar Pelo menos Dois zagueiros Por lá E o Bruno Para marcar Um pouco mais O meio campo Que o Lúcio É outro Também deve estar cansado Nunca se pode esquecer Que o Flamengo Jogou ontem Valência 1 Flamengo 3 Luiz Mia Troféu naranja Aqui no Sport TV 40 minutos No segundo tempo Juanfran perdeu Deixe a saída Marco Aurélio Correndo atrás Da bola Ela é do Valência Poiatos tocou atrás Luiz Mia Djokic Contativa do Valência Pela direita O impedimento Do Mendieta Sport TV O canal Campeão Banco Real Tarifa 0 0 de tarifa 0 de complicação Então Muzanini Estava impedido? Dois jogadores impedidos O Mendieta E o Lopes Lá pelo outro lado 41 minutos Evandro Falta Cartão Para Nico Oliveira Puxou a camisa Ali do Bruno Quadros Mas o Flamengo Tem que tomar cuidado O Paulo Autori Tem que conversar Com os jogadores Sobre as reações Deles Após essas faltas Principalmente Puxões de camisas E empurrões Que o árbitro não vê Porque o Bruno Tentou acertar Por pouco Não dá um soco No Nico Oliveira Que quem seria expulso Seria o Bruno Cláudio Lopes Júnior Baiano Na marcação Lateral para o Valencia Temos quase 42 minutos Reversão Está certíssimo O árbitro O Cláudio Lopes É profissional Não está jogando pelado Ele não pode cobrar O lateral desse jeito Nem brigar com o árbitro Assim O que ele disse Para o árbitro Foi brincadeira E o árbitro Não adverte Não mostra Cartão amarelo Aquele lateral Nem pelado Se cobra daquele jeito Daqui a pouco Vira futsal Ele cobre o lateral Com o pé 42 no segundo tempo Mendieta Valencia 1 Flamengo 3 Nico Oliveira Desarmado Marco Aurélio Se ouviu gente gritando Vai Jacó Derrubado Marco Aurélio Falta do Luiz Mia Jamir na cobrança Thelmo Flamengo tem que fazer isso mesmo Tratar agora de Diminuir o ritmo Tentar segurar um pouco A partida Porque o Valencia Também não tem muita opção Sem o Romário Que saiu no primeiro tempo Sem o Ortega Substituído no segundo Caiu bastante O rendimento Do time do Valencia O ataque Não tem jogadores Da altura deles Do mesmo nível técnico Agora só o Flamengo Tratar de Levar De conduzir esse jogo Num ritmo um pouco mais calmo Claudio Lopes Caiu Valencia Bola Toque de mão Da defesa do Flamengo Reclama Júnior Baiano Todo mundo nervoso Xingando Todo mundo Talvez a ansiedade Por esse resultado Que Dificilmente Daria para esperar 3 a 1 Para o Flamengo O juiz Vai dar o cartão Vai com o cartão Na mão Evandro Escanteio Para o Valencia Mais um tiro de meta Para o Flamengo 44 no segundo tempo Aí Poiatos Queria só fazer um outro Destaque Para esse goleiro Do Flamengo Que muita gente Andou falando mal dele Dizendo que falha Que não é o goleiro Indicado pelo Flamengo Eu não acho nada disso Acho que o Clemer É um goleiro indicado Para qualquer grande time Do futebol brasileiro E foi uma contratação Acertadíssima Que o Flamengo fez Num momento difícil Para o time Sofrendo seguidas derrotas Ele pode Ter sofrido gols Que não costuma sofrer Mas é um goleiro De excelente nível técnico E não foi A toa Não foi por acaso Escolhido o melhor Do campeonato brasileiro Do ano passado Temos quase 45 Valência 1 Flamengo 3 Subzarreta Romário fez o gol Do Valência Sávios 3 do Flamengo Romário saiu contundido Sávio foi substituído Nico Oliveira Falta dura Do Flávio Baiano Que falhou anteriormente Errou na matada E depois cometeu a falta Flamengo desde a saída do Gilmar Já queimou vários goleiros Adriano Roger Sérgio Zé Carlos Se for falar todos Emerson O jogo acaba E você continua falando Por isso É bom dar uma chance Ao Clemer Imagina se foi Do jogo de hoje O Valência Queima o Subzarreta Porque tomou 3 gols Tento Valência No final do jogo Tiro de meta para Clemer Sem falar no Fábio Noronha Que está suspenso Temos quase 46 no segundo tempo 1 para o Valência 3 para o Flamengo E aqui mesmo Quando jogos do Valência Por campeonato espanhol Por copas europeias Nesses 4 anos aí O Subzarreta já falhou Algumas vezes Olha a festa do Palmeiras Que vai sagrando o campeão A bola é deles E não vai voltar Torcedor Se desespera Os jogadores do Palmeiras Ficaram com a bola Ganharam um tempinho Temos 46 e 25 Nem o mais fanático Torcedor do Palmeiras Esperava que o Flamengo Fosse dar o título Do Naranja Ao time paulista 3 para o Flamengo 1 para o Valência Júnior Baiano ganhou no alto Entra o Valência no finalzinho Mas é o Flamengo Que vem em 4 contra 2 O ataque é muito perigoso Bola rolada para o lado Jamir bateu cruzado Tiro de meta para a Subzarreta 47 no segundo tempo E aí agora os jogadores do Palmeiras Perdem o fim do jogo Porque se o Flamengo fizer Também não serve para eles Só esse resultado serve ao Palmeiras E o juiz apita o final do jogo O Flamengo Palmeiras é campeão do troféu Naranja Telmo Zanini O Flamengo jogou uma grande partida Venceu com méritos incontestáveis Poderia ter marcado inclusive o quarto gol Neste último contra-ataque Quando o Jamir tentou o chute E tinha a chance de passar para os seus companheiros Um torneio onde cada time jogou bem uma partida O Valencia fez uma grande apresentação Contra o Palmeiras Venceu por 3 a 1 no dia do Romário O Palmeiras dominou amplamente o Flamengo ontem Foi 2 a 0 Poderia ter sido 3 ou até 4 E o Flamengo hoje Soube tirar proveito do jogo Foi melhor no primeiro tempo Soube jogar em contra-ataque E ganhou bem do time do Valencia Devolvendo os 3 a 1 Você viu os números finais da partida 1 para o Valencia 3 para o Flamengo Romário fez o gol do Valencia Sávio fez os 3 do Flamengo No primeiro jogo O Valencia venceu o Palmeiras por 3 a 1 No segundo o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 Hoje deu o Flamengo diante do Valencia 3 a 1 para o Flamengo O Flamengo marcou 3 gols O Valencia Marcou 4, o Palmeiras 3 Só que o Flamengo sofreu 3 O Palmeiras 3 e o Valencia 4 Uma vitória para cada Temos imagens ao vivo do estádio Mestaia 1 para o Valencia 3 para o Flamengo Taís Subzarreta São as emoções do troféu Naranja E aí possivelmente um boletim Mais do que o Romário Romário foi conduzido a um hospital 1 para o Valencia 3 para o Flamengo 3 gols do Sávio Lembrando os resultados do troféu Naranja No primeiro jogo 3 para o Valencia 1 para o Palmeiras Romário fez os 3 do Valenciazinho Marcou o gol do Palmeiras Ontem o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 0 Você está revendo aí o lance da contusão do Romário O Zinho fez o primeiro do Palmeiras ontem E o Zéas marcou o segundo E hoje o Flamengo venceu Por 3 a 1 Caiu o Romário Romário vai ser conduzido agora a um hospital Sai de marca o Romário Romário vai deixando o estádio Romário está num elevador Não sei se já está no hospital ou não Ainda pouco o repórter espanhol falava Que o Romário tinha sido levado a um hospital Muito bem, fica a expectativa Pelo estado do Romário Nós vamos a um rápido intervalo E já já voltaremos Sport TV O canal campeão Ela é uma torcedora militante do Cruzeiro A deputada mineira Sandra Starlin Mostra que futebol e política se discutem Futebol é parmente Futebol é ofensivo Futebol é gol Esporte real Nesta sexta, 8h30 da noite No seu canal campeão Apoio Banco Real Tarifa zero Zero de tarifa Zero de complicação Alô amigos do Sport TV Vamos agora para os pênaltis Para a decisão do segundo lugar Thelmo Zanini É, o regulamento totalmente esgrúxulo Estornei decidir segundo lugar Em um triangular Me parece Um exagero Um preciosismo Mas Vamos lá É o que diz o regulamento Palmeiras já é o campeão Parece que começa batendo Começa cobrando os pênaltis do Flamengo Nós temos aí os pênaltis Como critério de desempate Um dos critérios Os times terminaram empatados Mas o Palmeiras venceu o Valencia nos pênaltis E venceu também o Flamengo nos pênaltis Vamos para a primeira cobrança Sub-Zarreta no meio do gol E o Flamengo faz 1x0 nos pênaltis E o Flamengo faz 1x0 nos pênaltis Caiu o Maurinho Ótima cobrança O Flamengo que substituiu No final O Paulo Autori teve que substituir Sávio e Lúcio Que seriam dois Dos cobradores de pênaltis Sávio fez os três do Flamengo Romário marcou o gol do Valencia Ainda há pouco você viu o Romário Aparentando estar mal É preocupante o estado do Romário Maurinho cobrando bem 1x0 o Flamengo nos pênaltis Luiz Mia cobrando para o Valencia Partiu Mia para a cobrança A técnica do Clemer é impressionante Ele é um dos poucos goleiros Do futebol brasileiro Que sempre vai com a mão trocada Hoje e ontem foi a mesma coisa E aí tem muito mais espaço Muito mais Cobre um ângulo muito maior Bruno Quadros cobrando para o Flamengo Segundo pênalti para o time do Rio de Janeiro 2x0 o Flamengo O Bruno que perdeu ontem Se recupera hoje É uma demonstração também de personalidade Foi lá, bateu bem hoje O Bruno que é um dos poucos Que realmente pode dizer Que é Flamengo desde garotinho Sempre andou com a camisa do Flamengo Desde os primeiros passos E esse você também conhece Desde garotinho, não é, Thelmo? Oliveira cobrando Para fora, 2x0 o Flamengo Maurinho e Bruno fizeram Mia e Nico Oliveira perderam É uma cobrança que se vê O Valencia saiu derrotado Saiu batido Aqueles 3x1 No tempo regulamentar Foram definitivos O time Segundo lugar Deveria ser atribuído ao Flamengo E pronto Desnecessária essa Cobrança de pênaltis Júnior Baiano Terceiro pênalti Para o Flamengo 3x0 Se o Klemmer pega mais uma Pega mais essa Ou se o Valencia Perde o próximo pênalti Vice campeonato Mais um para o Flamengo Quem cobra é Mendieta Baldano tinha tudo para conseguir esse título Frustrado o treinador argentino Mendieta Terceiro a Vibra 3x1 A primeira vez nessa série O Klemmer foi para o canto errado E agora a chance do Flamengo Vai ali o Marco Aurélio Marco Aurélio cobrando Aí a expectativa dos jogadores do Palmeiras Marco Aurélio Cobrando o quarto pênalti O Flamengo vence a série 4x1 Marco Aurélio definindo 100% de aproveitamento O Flamengo Fez todos os pênaltis que bateu Apenas Mendieta marcou para o Valencia O Palmeiras vence o troféu Naranja E o Sobizarreta Faz uma careta engraçada É porque ele esperava certamente sair Sair de campo hoje Com uma vitória E com o título do troféu Naranja Jogadores do Palmeiras Já estão no gramado Nos 90 minutos Um para o Valencia Três para o Flamengo Vamos escutar o que está acontecendo com Romário No estúdio radiográfico Não aparece nenhuma lesión ósea Então estamos fazendo agora mesmo Uma ressonância Para ver a nível da musculatura dos adductores E da musculatura abdominal Se há algum problema de maior importância Em princípio parece uma coisa Que tem uma gravidade relativa Vamos esperar o resultado destas provas Para poder dar um pronóstico Suponemos que em uma hora ou duas horas Sabremos algo mais Não houve fratura E parece que a lesão do Romário Segundo informa aí o médico do Valencia Que Romário está indo fazer uma ressonância magnética agora Parece que não é tão grave Houve uma lesão muscular Mas ele acredita que seja de uma gravidade relativa Como falou em escola Ou seja, que não é muito grave Que tem um nível de lesão Mas não um nível sério de lesão Não houve nenhuma fratura Então pelo menos isso já tranquiliza A todo mundo que torce pelo Romário Todo mundo que gosta do jogador Do Valencia agora e da seleção brasileira Ele vai fazer uma ressonância magnética Possivelmente em duas horas O médico do Valencia terá o resultado desses exames Segundo lugar para o Flamengo Bandeja para o Júnior Baiano O Valencia, o anfitrião, ficou em terceiro E agora o primeiro lugar Para a Sociedade Esportiva Palmeiras Está aí o troféu Naranjazinho É o capitão do Palmeiras Rapidamente, por que troféu Naranja? Porque a laranja é o fruto, símbolo da Espanha Na Copa de 82 O mascote da Copa foi o Naranrito E a região aí de Valencia É uma das maiores produtoras de laranja Do território espanhol Título para o Palmeiras em Valencia na Espanha Nos 90 minutos hoje O Flamengo venceu O Valencia É um rejoice É a cyberfone Ó amigas